Mas é saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija porde a boca dela Fala a beixeira no ouvido como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela Fala a beixeira no ouvido como faz com ela